Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma substância a partir da pimenta do reino para tratar o câncer. Roda! O composto foi desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba. No laboratório, os pesquisadores analisam a pimenta do reino e depois de um processo que envolve a adição de solventes, chegam ao princípio ativo do produto, a piperina. É uma substância equivalente criada a partir de reações químicas que matam o câncer. Isso porque os vasos sanguíneos que alimentam o tumor são eliminados. E sem os nutrientes, as células cancerígenas desaparecem. A substância, duas vezes mais potente que a usada geralmente no tratamento contra o câncer de mama, foi testada em ratos. Os primeiros resultados são animadores. O composto também foi testado em células humanas com câncer de mama ou leucemia. Os resultados foram positivos. Atualmente, os testes são feitos com outros dois tipos de doença. O câncer de próstata e o de pulmão. E os pesquisadores esperam conseguir a mesma eficácia. Comparar com os diabos que tivemos com câncer de colo e câncer de leucemia, eles tiveram uma taxa de adiação de mais de 90%. E uma única dose aplicada. A substância originada da pimenta do reino ainda precisa ser analisada no organismo humano. A Sônia, que luta contra um câncer de mama, está confiante. Vai ser bom para muita gente, porque não vai passar por tratamento, não vai passar por essas dificuldades que às vezes aqui não fazem as pessoas. Acho que vai ser tudo de bom, né? Tomara que dê certo mesmo, né?